oi tá escuro aqui né por causa das árvores não é por causa do porque você tá muito distante não a onça não vem aqui nós fica só pra cima não aqui tem muita é cascavel e outros bichos feroz que atacam a gente mas onça você pode ficar tranquila tem mais subida ainda parque da mangabeira